Sandro. Mara, presidente, eu quero desde já pedir a atenção dos colegas, é uma emenda simples, ela prevê que durante a pandemia, na verdade menos até do que o período aprovado pela Câmara como período de pandemia, apenas até outubro desse ano, que as pessoas que estejam desempregadas ou tenham tido seus salários reduzidos e fiquem impossibilitadas de pagar o aluguel residencial, apenas o residencial, não podem ser despejadas. Essa medida, presidente, ela vai ao encontro do que foi feito nos Estados Unidos da América, na Austrália, na Espanha, na Inglaterra, portanto foi uma medida feita em vários países que durante a pandemia, os efeitos da pandemia, quiseram evitar o despejo e portanto que famílias fiquem sem casa, caso não possam pagar o aluguel residencial, se tiverem perdido o emprego ou se tiverem tido o seu salário reduzido. A emenda tem uma série de condicionantes, portanto eu estou resumindo a emenda, mas o sentido dela é esse, porque o texto originalmente, ele só proíbe que haja liminar autorizando despejo, mas não proíbe que haja despejo, a sentença definitiva de despejo, isso não está vedado pelo texto que está sendo vetado. Portanto, é um passo que o relatório dá, é um passo importante, mas é insuficiente, é importante proteger as famílias e são milhões de famílias no Brasil que moram em casas ou apartamentos, ou enfim, moradia simples, alugadas. Então, para proteger essas famílias e para proteger a vida dessas pessoas durante a pandemia, o PSB propõe essa emenda e esse destaque como foi feito em vários países desenvolvidos do mundo e países capitalistas, antes que alguém diga que essa medida não combina com o sistema em que nós vivemos. Países capitalistas desenvolvidos protegem a sua população contra o despejo. Obrigado, presidente. O PSB pede a todos o voto sim.